Item 6, processo 48.500, 12.17.2010.11. Revisão da autorização concedida à Empresa Metropolitana de Água e Energia pela Resolução Autorizativa 2.773 de 2011, de ressarcimento dos custos referentes à execução de reforço nas instalações do pátio dos estrelos de cabina na subestação Henry Borde. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Começa a leitura a partir do item 2. Em 15 de 2 de 2011, conforme a resolução autorizativa, foi autorizado o ressarcimento à EMAI dos custos no valor de pouco mais de R$ 1,9 milhões de implantação de reforço nas instalações do pátio dos estrelos de cabina na subestação Henry Borde. Em 10 de 8 de 2010, a EMAI informou que o processo licitatório para a execução do reforço em questão resultou deserto. Em 19 de 8 de 2011, conforme o ofício, a SRG determinou à EMAI a contratação do reforço com maior brevidade possível. Em 29 de 11 de 2011, a EMAI solicitou revisão da Resolução Autorizativa 2.773 e encaminhou nota técnica intitulada ressarcimento pela substituição de disjuntor na subestação Henry Borde, 230 KV. Em 30 de 1 de 2012, a SRG emitiu nota técnica, onde analisou o play da EMAI e recomendou a alteração do valor de ressarcimento anteriormente autorizado. A menina de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria. Em 13 de 2, o processo foi amém distribuído e é o relatório. Faço a manifestação aqui em bloco dos itens 6, 7 e 8. Os dois primeiros tratam de retificação em autorizações de reforço, enquanto o item 8, retificação de autorização para ressarcimento de custos de geração, de forma que são instruções de ordem eminentemente técnica, havendo viabilidade jurídica, opino pelas retificações propostas nos itens 6, 7 e 8 da presente palavra. A EMAI informou, conforme eu fiz, que foi elaborado o edital para contratar as obras que resultou deserto. Informou ainda que, após a licitação, realizou nova consulta aos fornecedores, quais apresentaram valores superiores aos encaminhados anteriormente. Adicionalmente, informou que solicitou esclarecimentos ao fornecedor que apresentou o menor preço, o qual justificou não haver incluído na cotação os impostos e a necessidade de utilização de chaves seccionadoras com características para atendimento à funcionalidade da subestação. Assim, a EMAI solicitou revisão dos valores autorizados, a postergação da data de implantação do reforço, bem como o ressarcimento em duas etapas referentes à entrada e operação comercial de cada um dos dois módulos. Dado que a licitação promovida pela empresa resultou deserta, e diante da constatação de que um dos proponentes, justamente aquele que apresentou a proposta de menor valor, deixou de considerar itens importantes, a CRG recomendou atender aos clientes da EMAI. Assim, o novo valor a ser autorizado, atualizado pelo IPCA para dezembro de 2011, resultou em pouco mais de R$ 3.100.000. A CRG recomendou ainda que fosse alterada a data para início da operação comercial do reforço, passando a vigorar as datas de fevereiro de 2013 e março para o primeiro e segundo módulos, respectivamente. Do exposto do que conta do processo 4850-0217-201011, voto por atualizar a revisão do valor de ressarcimento estabelecido na resolução autorizativa 2773 para R$ 3.144.103,49, atualizado para dezembro de 2011, para adequação do reforço no país de 2013 da substituição Henry Borde, propriedade da EMAI, a ser pago em duas parcelas iguais após a entrada em operação comercial de cada etapa, previsto para fevereiro e março de 2013, respectivamente. Eu voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito que decidiu autorizar a revisão do valor do ressarcimento estabelecido na resolução 2773 de 2011 para R$ 3.144.103,49, atualizado para dezembro de 2011, para adequação do reforço no país de 130KV DCR Borde, propriedade da EMAI, a ser pago em duas parcelas iguais após a entrada em operação comercial de cada etapa, previsto para fevereiro de 2013 e março de 2013, respectivamente.